O agronócio está aqui mais um dia acompanhando o trabalho do Salomão aqui no sítio dele. Ele me falou que tem uma plantação de melão ali, fez uma experiência ali e deu certo. Que tipo de melão é, Salomão? Melão caipira. Melão caipira? É. Bem doce. Bem doce? Legal. Vou mostrar o melão para vocês aí. E ele plantou assim aleatoriamente, né, Salomão? Ele estava com ideia de plantar. Só para consumo. Só para ver se ia bem. E deu certo. Está funcionando. Legal. Beleza. Vou mostrar para vocês esse melão aí. Pessoal, só nesse gai aqui tem três. Três frutos. Tem um, dois, três. Aí conforme vai soltando a rama, vai nascendo os frutos. Vai nascendo. Aí como não pode estar pondo muita mão, a gente vai procurando os frutos assim. E vai erguendo eles para o bicho não atacar, né? Aqui já tem mais frutos. Aqui já tem um maior. Um bem grandão aqui, ó. Tem que ficar no alto. Quase do inseto. Aí você não deixa eles arrastarem no chão, Salomão? Não. Aqui está cheia de fiotinho. Bastante frutinho pequeno. Olha o outro grandão aqui, ó. Então é por aí que vai as coisas. A coisa vai melhorando. Uma experiência que deu certo. É. Vamos aí. Mostrando aí que é uma fruta rápida. Vinte, vinte e poucos dias já. Tem oportunidade de você experimentar o fruto já, né? Ah, é? Tá certo, Salomão. Aí você se anima, quer ter mais e mais. E aí que a gente vive a vida, né? Nesse campo aqui. Contente, né? É isso aí. Valeu, Salomão. Vocês viram aí, né, pessoal? O melão aqui do Salomão. Ele falou que daqui uns vinte, vinte e poucos dias já está pronto para ser consumido. E é isso aí. Um abraço para vocês. Sigam nossas redes sociais. Acesse o nosso site. E tamo junto. Obrigado.